Bom público na Arena Pantanal ontem à noite para a Luverdense vitória a Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano vai abrir o placar deste lance já aos 30 minutos do segundo tempo. O cruzamento na área e Vander, meio sem querer, hein? Veja aí de novo, cabeceia no contrapé do goleiro no canto esquerdo. Edson não viu a cor da bola, 1 a 0 vitória. Aí a pequena torcida, rubro negra do time baiano ali atrás do gol comemorando. Cinco minutos depois, aos 40, o vitória faz o segundo em falha de marcação da defesa do Luverdense. Diego Renan chuta com tranquilidade, a bola passa embaixo de Edson, placar final. Vitória 2, Luverdense 0. Vitória 2, Luverdense 0. Vitória 3, Luverdense 0. Vitória 3, Luverdense 0. Vitória 3, Luverdense 0. Vitória 3, Luverdense 0. A CIDADE NO BRASIL